Pois é, pessoal, vamos falar sobre a pesquisa que disse que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Não, já entrega a faixa pro Lula. Já vai ganhar, esquece, não vai ter nem eleição no que vem, já pode entregar a faixa pro Lula. Vamos entender esse negócio? Essa notícia foi sugerida por Aliança Bolsonaro mais Centrão, Pensei no nome, mas era grande demais, Peter de Neve e os Sete Ancabacinhos, Eu toco o teclado nos vídeos do Peter, Odeio Socialista pelos poderes de Greisco, Tenho ódio da desgraça do esquerdista, Moro Ancap, Bolsodios reeleito pelo Centrão, e Peter, Profeta do Ancapistão. Obrigado, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu hoje agora mais uma pesquisa do Ibope, que é o IDEC, é o antigo Ibope, coisa e tal, dizendo que Lula tem 48% dos votos. É mesmo, com mensalão, petrolão, não, tem 48%, metade dos brasileiros votariam nele. E como você tem lá brancos e nulos, ele teria mais do que a soma dos outros candidatos todos, estaria eleito no primeiro turno. Acabou. Cancela a eleição, não precisa mais, né? Muito estranha essa história, não é estranha? Não parece coisa de bolha, o cara fez pesquisa na bolha dele? Parece mesmo, porque realmente na bolha esquerdista tem isso daí, né? E outra coisa estranha, por exemplo, Sérgio Moro com 6%. Olha só, eu avisei pra vocês que Sérgio Moro não iria muito longe, ele não vai muito longe, mas eu acho que ele ainda estaria maior nessa altura, né? Ele ainda tá com o nome sendo muito falado, tem muita gente falando o nome do Sérgio Moro, e parece que ele ainda estaria com um valor maior do que 6%. De novo, parece escolha, parece pesquisa feita na bolha. E aí, se você quer pesquisa feita na bolha, temos aqui uma pesquisa que diz que Bolsonaro está ganhando a disputa com 38%. Foi feita pela Bras Market, que é uma empresa especializada em pesquisa de mercado, ou seja, é uma empresa até mais isenta do que o IDEC, o IBOP. A gente lembra que teve todas aquelas enrolações de pesquisa paga pelo PT, aquele negócio todo, né? Então, assim, isso aqui é até uma pesquisa mais bem feita, e tá mostrando ele aqui com 34%. Me parece mais razoável. O Moro também ainda tá com 7,8%, caiu um pouquinho dos 10% que ele tava, mas ainda tá significativo, parece mais razoável essa pesquisa aqui realmente do que aquela do IBOP lá do IDEC, né? É curioso esse negócio. Agora, é aquilo que eu falo pra vocês, nenhuma dessas duas pesquisas aqui tem nenhuma lógica. E a pergunta que você tem que fazer é por que esse pessoal tá fazendo tanta pesquisa há um ano da eleição, sendo que a gente sabe que isso não quer dizer nada, né? Como diz o pessoal aqui, nessa outra pesquisa aqui, o brasileiro ainda não está pensando nas eleições. Pois é, esse tipo de pesquisa que o pessoal pergunta, o cara fala um nome que vem na cabeça dele. Na verdade, tanto contra o Bolsonaro, quanto com o Lula, não quer dizer muita coisa essas pesquisas, não. As pesquisas vão começar a ter algum significado a partir de junho, julho do ano que vem. Aí a coisa começa a ficar realmente mais importante. E ainda tem muita manipulação. Toda pesquisa tem manipulação, porque, lembra, essas pesquisas custam caro, bicho. Não é barato fazer uma pesquisa dessa, não. Se você não tá pagando pela pesquisa, você é o produto, é você que eles estão tentando convencer. Tanto de um lado quanto do outro, estão tentando te convencer de alguma coisa. Eu, particularmente, acho isso daqui mais razoável. Mas não levaria fé nisso aqui também, não. O fato é, qualquer pesquisa, a essa altura do campeonato, só tem o objetivo político de tentar fazer você achar que aquela pesquisa é verdadeira e tentar... Ah, não, vou convencer o pessoal a votar no Lula. Pô, não, o Lula tá bem. O Lula praticamente já ganhou a eleição. Não tem mais nem que se preocupar. Vai ser primeiro turno, não sei o que lá, né? A prática é a seguinte, meu amigo. Pesquisa a um ano da eleição não quer dizer nada. E essa daqui, particularmente, cara, está mais furada do que tudo. Ainda mais a gente sabendo dessas histórias todas aí do Ibope e coisa e tal. Ainda tem outras pesquisas que eles falam aqui que mostram como é que eles estão fazendo pesquisa de bolha, né? Dois em cada três brasileiros são a favor de exigir o certificado de vacinação. Tudo bem, eu sei que eu tô numa bolha também. É lógico que a minha bolha tem muita gente que é contrária a isso, porque na ética libertária você não pode exigir da pessoa que ela use um remédio ou qualquer coisa que seja, né? Tem que sempre ser uma decisão pessoal. Mas, mesmo com as outras pessoas que a gente fala, o pessoal que a gente conhece, coisa e tal, cara, não tem esse apoio todo, não. Esse pessoal tá viajando nessa história. O que eles estão fazendo é justamente aquela pergunta que a pessoa fica meio que sem saber o que responder. Ela não tá preocupada com isso, a verdade é essa. A quantidade de gente que tá realmente preocupada com o certificado de vacinação é muito pequena. Mas na hora de responder o pessoal acaba seguindo o pensamento geral disso daí. Mas daí é dizer que a pessoa tá, caramba, não, não estão exigindo certificado de vacinação, eu estou me sentindo inseguro perto de pessoas não vacinadas e não sei o que lá. Né, amigo? Isso aí é lorota, tá? Enfim, mais uma pesquisa dessas que não quer dizer nada, não quer dizer muita coisa. Eu acho que a única pesquisa aqui que eu acho que tem alguma credibilidade de fato é essa daqui. O brasileiro não tá pensando em eleição ainda, e a verdade é essa. A gente que tá aqui num canal político, em última análise, porque libertarianismo é mais sobre ética e filosofia, mas a gente fala sobre política aqui também. No final das contas, a gente tá preocupado com eleição, a gente tá pensando no assunto, a gente comenta o assunto. O grosso da população, amigo, tá mais preocupado com o cantor de pagode dele, ou sei lá o quê, com o dia a dia. E é verdade, tem que ser isso mesmo. Na verdade, esse negócio de preocupar com política faz muito pouca diferença, é o que eu falo sempre. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.